Atenção, rodovia MG462 restaurada, acesso ao Corpo e Alma Motel está liberado pela Avenida Faria Pereira. O Corpo e Alma Motel tem uma ótima notícia para sua seleta clientela e para todos os casais neste mês dos namorados. Finalmente está liberado o acesso ao motel pela Avenida Faria Pereira, a partir da rodovia MG462 e pela BR365. Corpo e Alma Motel, onde as gatas preferem. Corpo e Alma Motel